A Leila falou ontem, né? A gente já trouxe alguns cortes dela, mas ela falou sobre o lance do patrocínio, né? Vamos ver aqui esse recorte aqui do Globo Esporte. O Globo Esporte separou aqui uma matéria, né? Ó, Palmeiras busca 150 milhões de reais com novos patrocínios e não deve ter o que ele fez em 2025. Vamos ver o que ela falou nesse trecho aqui e depois a gente vê toda a matéria. Nós estamos, o meu diretor de marketing está no mercado, como já falei inúmeras vezes, buscando parceiros, né? Estamos ouvindo o mercado e nós, vou falar uma coisa para vocês, daqui uns 10 dias isso vai estar resolvido com relação a valores. E aí se a Crefisa decidir cobrir, exatamente, cobrir a proposta, eu vou submeter o meu valor para o Conselho de orientação e fiscalização. E posso eu, o presidente do Palmeiras, aceitar uma proposta da Crefisa. Mas eu não vou adiantar para vocês, eu acho saudável, entende, que tenha-se outros pacientes. É um pequeno spoiler que eu estou dando para vocês. Eu acho saudável, sabe? Eu acredito que tudo na vida tem um ciclo, sabe? Eu acho que o ciclo da Crefisa pode estar se encerrando. É um ciclo extremamente... Dá exclusividade ou para compartilhar com outras pessoas? Não, dá, dá compartilhar, não. É uma camisa do Palmeiras. Eu acho que tudo tem um ciclo na vida, tá? Eu acho que das minhas empresas, eu acho que nós fizemos muito, não é? Pelo Palmeiras, o Palmeiras também fez muito pelas minhas empresas. Mas eu vou te falar uma coisa, pode ser que a Crefisa saia da camisa do Palmeiras, não é? Mas o Palmeiras jamais vai sair da vida da presidente da Crefisa. O que eu puder ajudar como presidente, ou mesmo não sendo presidente do Palmeiras, eu vou continuar colaborando. Não tenho dúvida disso. Olha, eu tô lá na frente, quando ela não for presidente, não tiver patrocínio e precisar, já passa o zap. Eu olhei lá, faz o pix. Mas assim, cara, ela falou até spoiler, né? Pela conversa, e a gente já vem ouvindo falar disso faz tempo, realmente deve sair, né? E, pô, ela falou aí a verdade. Palmeiras deu muito para a Crefisa, a Crefisa deu muito para o Palmeiras. Eu acho que foi uma relação mútua, assim, de troca, né? Os dois cresceram, os dois ganharam dinheiro, os dois gastaram dinheiro, né? Rolou uma troca, assim, muito boa dos dois lados, né? Ontem, inclusive, a gente estava fazendo um vídeo aí, o Venson comentou no vídeo dela, comentou no nosso também, né? Porque ela deu em direto para o Corinthians. Aí ele falou, ah, quando o Palmeiras contratou não sei quantas pessoas. E a grande diferença é que o Palmeiras teve que pagar a Crefisa de volta. O Palmeiras pagou todos os atletas. Hoje está ali na casa dos 9 milhões a dívida, que é uma parada irrisória para um clube de futebol. E o Corinthians não paga ninguém. O Corinthians não faz nenhuma marca crescer. Pelo contrário, a marca entra no Corinthians e sai queimada pra caramba. Então existe, sim, uma baita diferença entre os patrocínios, né? Mas vamos dar uma lida na matéria aqui. Ó, durante o evento do lançamento da sua candidatura à reeleição, Leila não quis abrir valores. O GE, porém, apurou que a meta é buscar em torno de 150 milhões de reais com novos parceiros. Sem o acordo de exclusividade, como é com as atuais patrocinadoras. Então não vai ficar só o nome na camisa, né? Imagina-se aí um master maior e aí os menores pelos outros espaços, né? Isso pode trazer um aumento significativo a Palmeiras, que recebe 81 milhões de reais fixos do contrato com o Crefisa e Faculdade das Américas, podendo chegar a 120 milhões com bônus por conquistas. O valor é aplicado desde 2019 e foi mantido sem reajuste na renovação de 2021 para todas as áreas do uniforme. O departamento de marketing já está terminando o período de concorrência das marcas que desejam patrocinar o clube. Nomes dos interessados são mantidos em sigilo. Para chegar nos 150 milhões, a ideia do Vernão é buscar diferentes empresas para todas as áreas disponíveis do uniforme. Por contrato, Crefisa e FAM podem cobrir o que for ofertado, mas a sinalização é de que as empresas não devem ficar nem com áreas menores do uniforme. Aqui o que a gente acabou de ver, né? A decisão de levar a proposta para o COF se dá pelo fato da Leila ser presidente do Palmeiras. É o que a gente tanto fala de conflito, de interesse, né? Todas as negociações até hoje foram com Leila como patrocinadora. E Paulo Nobre ou o Bananício Gagliotti como os presidentes do Palmeiras. A última renovação, corrida em 2021, foi feita antes dela vencer a eleição presidencial. O que ela falou aqui de ciclo. Casas de apostas aqui, fora do Palio. Falando as casas aqui que já se interessaram, a gente já trouxe inclusive, né? Mas não tiveram abertura no clube as casas de apostas, tá? Segundo a matéria aqui e segundo algumas operações que a gente viu também. Isso fez gerar a discussão se o Palmeiras estava fechando as portas para a casa de apostas que nos últimos anos se tornaram as principais investidoras do futebol brasileiro. Por conta desse cenário envolvendo altas cifras, o clube mantém conversas com Betis. Mas há um cuidado para se avaliar a trajetória da empresa. A gente tem aqui a patrocinadora do Feminino, que é a mesma do masculino e que teve problemas. A gente, inclusive, os caras têm a matéria aqui. Então, atualmente tem problema, mas que já está no clube, né? Dívida com a que ele fiz a parte do fim, que a gente falou aqui já. E olha quanto que chegou o débito do Palmeiras com a Crefisa. 172 milhões em 2019 e agora foi reduzido a 10 milhões, 9 milhões. A projeção é que o valor seja quitado até o fim desse ano. Em julho o clube devolveu pouco mais de 2 milhões de reais. Neste momento a dívida está zerada no passivo não circulante a longo prazo, restando apenas no circulante a curto prazo. Quem manja de contabilidade aí está ligado. Então, teremos aí provavelmente o novo patrocinador, né? A gente já viu sobre vários nomes, várias empresas. Eu tenho pra mim que a gente vai ter uma surpresa. Eu acho que pode ser a BYD, mas eu acho que pode ser uma empresa que a gente ainda não ouviu falar. Porque a gente está ouvindo falar um monte de nome, né? Um monte de nome aí. Mas eu acho que se tiver uma... Eu acho que pode surgir algo novo, assim. Sabe? Algo que a gente nem sabe. Porque a Leila, às vezes, empresarialmente, ela trabalha meio que na surdina ali, né? Mas, de qualquer forma, eu acho, igual a Leila falou, extremamente saudável. Acho que o Palmeiras e a Crefisa tiveram uma parceria muito vencedora. Teve os pormenores, a gente teve muito... Teve erros, sim, da Leila. Teve erros aí que aconteceram. Mas, se a gente analisar, especialmente comparando com outras parcerias aí no país, eu acho que é a melhor parceria aí da América do Sul. Porque, realmente, teve uma longevidade. Ajudou o Palmeiras com os jogadores. O clube pagou, a patrocinadora... A patrocinadora cresceu em exposição. E isso, falando de Crefisa e de fã, né? A gente... A galera que conhece aí a faculdade, já tive a oportunidade de... Eu não lembro o ano, exatamente. Mas eu fui com a minha esposa. Ela foi dar uma palestra numa fã lá na Augusta. E eu achei já a estrutura da... Porque, tipo assim, era uma fã que você olhava de fora, nem parecia... Na hora que você entrava, baita estrutura, assim. E era uma... Tipo, uma das fãs, acho que as menores que tinha, assim, ainda. E era uma estrutura bem legal, assim. E muito, obviamente, se deve aos investimentos da própria Leila, né? Dos acionistas, mas... Ajuda muito, né? Você ter alunos aí, você... O tempo todo aí, anunciando... Pelo menos, nos últimos anos, o clube que mais aparece no futebol brasileiro. Beleza? Mas é isso. Façam suas apostas aí, por falar em apostas, em bets. Façam suas apostas em quem pode ser um novo patrocinador. Por falar em protocionador, agradecer a Esportes Betio, que tá sempre com a gente. Faça aí o QR... Escaneie o seu QR Code pra você se cadastrar. Usando o que compou para mim no Migral 25. Você deposita em apostas em 25 e ganha a apostas em 25. E... Já falei aqui nos outros vídeos. Vai ter sorteio pro show do Bruno Mars, cara. Olha que foda. Fiquem atentos aí nos próximos dias. A gente vai dar todos os detalhes. Beleza? Tamo junto. Tchau. 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 Tchau.